Bom dia, bom dia, bom dia. A gente tá aqui de novo olhando os lotes aqui agora, né, e contemplando a natureza. Aí os meninos vieram, chegaram de madrugada, o Fred tá aí com a gente, né, e a Bruna tá sapiando ali, o fundo do lote, ó. Olha pra você ver. Olha o tanque é longe, Matheus. O tanque é bonito. Ao mesmo tempo, tá, a rua é longe, mas aqui tá do lado. É. Bruna, cuidado. Mas tá falando, depois mais na frente entrar um dinheirinho, vendo um carro, um trem, eu pego do lado ali também, assim, pra ficar um pouco de louco, assim, deixa eu te botar. Vamos lá. Tá com o peço até sentar aqui. Não, olha só. Não, tá, não tá? Tem, tem um peço preso lá. Ó, ó lá, pegou. O que que você pegou, será? Com o naré. Tem outro com o naré aí, véi. Eu tô vendo ele. Ó, puxar. É um azão vazio, hein? O naré ali? Tá muito? Tá muito, as cabeçuda ali. Aqui, ó. Aham. Não, tá no meio do mato ali, olha lá, Isa. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo, Bruna? Ó, não queria falar não, viu? Mas o peço tá aqui, ó. Não, eles tão aqui aí, ó. Fica olhando pra... Você vai ver o tucumaré. Eu vi, grandão. Ó, a fioteira tá aí. Aqui. Quer ver uma coisa? Ali, ó, ó. Joga a isca aí, você pega, Matheus. Tá tudo aqui. Vocês tão vendo peixe aí, querininho? Tá bom, moço. Põe na pra feixe, só tem que jogar e pegar. Eu corro atrás. Olha lá, viu? Deixa que eu pego. Lógico, é. Vai ficar bom. Ali é o lotão. Olha que lindeza. Hum, eu quero ter um dos seus irmãos, hein, Jô. Ó. Tá bom. Ó. Aqui, o Lucas pegou o tucunaré aqui no rumo desses matinhos. O Márcio pegou também, ó. Olha o tanto tucunarézinho. Olha o tucunarézinho. Ó, por que eu não trouxe minha vara, né? Hum. Estão tudo aí. Agora vim navegar o caiaque. Os meninos chegaram agora, ó. Olha ali. E aí, valeu a pescaria? Já pagou a viagem. Olha só, tá vendo? Toma demais da ponte. Tamanhinho excelente, viu? Maior que isso, solta. O almoço tá garantido. Tô. Mãe. Tá. Nós lá naquele flutuante, lá eu deixei minha vara grandona lá. Lá no meio. Ah, falo claro. Bicuda. Lá, o bicho viu ela. Qual levou a vara embora. Foi isso aqui pra vara pra cair dentro d'água. O almoço tá aqui na resenha, pessoal. Olha só, deixa eu pôr a vara assim na conversão de repente. Eu nem vi ela na manhã. Olha só, deixa eu pôr as varas assim, ó. Teve um fô triste aí. Só deixa as coisas achar mais. Ô, quer um guaraná? Não, tá foco. Ô, pega a carne fiazinha. Aí vocês estão vendo aí. Hum. Pode deixar mais um pouco. Só um pedacinho, só. Bom, de área. Ok. Só um setelo. Vamos comer, pessoal? Pera, pera, pano, pessoal. Olha, galera. Tem um bruto. Segue o meu canal. E aí? Vou começar a postar vídeo agora. Ah, muito bem. Na verdade, eu já tenho um canal já tem mais de sete anos. Ah. Só que eu, meu estilo era diferente, né? Hum. Só que agora... Agora vocês vão ver. É, né? Minha mãe vai postar aí a indicação do vídeo que a gente vai fazer. Link na descrição, lá embaixo. E aí vocês vão lá conferir. Hum, muito bem. Família, trajanos, linda demais. Que varinha que não é minha. Que pescador que pesca com a vara dos outros, né? Vara de mamãe é a mesma coisa. Uhum. Quer ajuda aí? Bora. Passa com as vara, que aí ele não cai. Isso. Cuidado pra elas não embaraçarem você. Cuidado. Ó. Bora. Ó os mutum. Tá ouvindo os mutum? Aquela ave grandona preta. Buruinho delas. A lua tá linda, lá. Ai, que frio da glória. Acho que o que eu aprendi era a lua. Ô, a antena, né? De vez em quando ela me faz isso comigo também. Então, bora lá, pessoal. Bora atrás dos brutos. Ah, eu ia falar nisso. É Bruna Luisa, né? Bruna Luisa. É, muita gente. Conhece, mas quem não conhece aí é Bruna Luisa. Eu sou Carla. Tá achando? Quem não vai se achando? A veia já no canal, todo mundo sabe. E o lago tá aí, ó. Nós estamos na Quarto Crescente. Vocês estão vendo a lua lá? Lá em cima. Quarto Crescente. Ficando cheia, né? Vamos atrás dos brutos. Bora, bora. Vou organizar aqui as traias. Pessoal. Como que é, menino? Me dá um tutorial, ok? Já vai. Como que puxa isso aqui? Já vai. Gente. Ó. As naves. As naves estão aí. Bora, bora. Vai pra na beiradinha aí. Nunca joga o corpo ao lado. O celular está de olho, né? Então, bora lá. Ela traz dois bretos. Vai atrás e você fica. Vai no cantinho ali da direita, Bruna. Porque se você virar aí, tudo vai pra dentro da água. Até a minha vara. Vai no cantinho lá, que é mais fácil de achar. Lá, lá, lá. Lá depois do flutuante lá, ó. É. Eu lembro só dela caindo no Araguaia lá. Eu tinha que ter amarrado o seu pezinho na cordinha aí, né? E aí, tá de boa? Tá lindo, pessoal. Tá lindo, pessoal. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você colocou... Você colocou o celular no bolsinho? Seu celular está no bolsinho? Não entendi Quer outra câmera aqui? Você quer essa outra câmera aqui? Ela está batendo ela Vira ao contrário Isso Passa o... Você deixa ele sempre no meio das pernas Igual aqui, olha Aqui, olha Sempre aqui Isso Olha os peixes lá, Bruna Tchau 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 Bate para trás aqui, ó. Aqui, ó. Isso, bate aí. Isso. Bate. Cuidado você não virar de lado. Vem mais para cá. O peixe está nas beiradas com essa isca aí. Está virado. Isso. Não estou aguentando de sol, não é? Vira de lado. Volta aqui, ó. Vem mais para cá. Não dá pra ver nada Tá lindo, pessoal Tá lindo, pessoal Tá lindo, pessoal